O caminhão mais importante do Kremlin, muitos pacotes! Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos colocar a mesa bem aqui, vamos fazer a seleção. Ah, azul grampo, isso ia parar a gente. Vamos, descarreguem. Tá, tirinho daqui. Aqui, aqui, duas filas. Duas filas, uma pro caminhão do aeroporto, outra pro de Moscou. Charles de Gaulle. Kennedy, Memphis, o caminhão do aeroporto. Todo o resto bem ali. Nicolai, atenção, atenção, quatro minutos. Oi, é Kelly. Se ligou pro Chuck, aperte um. Se não, deixe sua mensagem depois do pipe. Obrigada. Alô, Kelly, você está aí? Atende, 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 atende. Então tá. Bom, você não vai acreditar nisso. Eu estou fazendo a seleção no meio da Praça Vermelha, à sombra da turma do Lenny. Olha isso, estou morrendo de saudade. Eu queria te dar um beijo. Eu devo sair daqui em dois minutos e vou pegar uma conexão em Paris. Então eu devo estar de volta em Memphis em mais ou menos 18 horas. Essa é a boa notícia. A má notícia é que eu tenho que ir ao dentista essa semana. Meu dente tá doendo. Ah, eu te amo e eu te ligo logo. E você sabe o que isso quer dizer. Bye, bye. Nicolai, tic-tac, 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 tic-tac. Tu termina, Michel, hein? Salve, negar. Eu, com certeza, tenho que chegar a Memphis à noite. Eu não posso te ajudar. Tenta UPS. Com esse vento todo de frente, conseguiremos chegar a tempo pra outra seleção? Vamos fazer o possível. O possível. Ô, Gwen, o que é de errado com os nossos médicos que o Jack sempre ganha testado pra voar? Escuta, você não fica preocupada, não? E como? Mas uma garota tem que fazer o que se espera dela. É assim que se fala. É implacável. É o nosso objetivo. Implacável. O que você espera de um cara que roubou a bicicleta de um menino aleijado quando o seu caminhão quebrou? Peguei a emprestada. Emprestada. Mas adorei que agora o garoto tá aleijado.